Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas novamente aqui ao Prosa com o Bertaglia e hoje nós temos um tema fantástico para nós conversarmos, para nós prosearmos aqui, é a distribuição B2B, B2C e Omnichannel. Os clientes modernos eles esperam as experiências ágeis, perfeitas e intuitivas toda vez que se envolvem com uma marca. Além disso, eles esperam que essa experiência seja extremamente consistente em cada um dos seus pontos de contato, incluindo o site e até mesmo a loja física. Seja B2B ou B2C, grande parte das empresas não possuem recursos para fornecer um nível adequado de engajamento, veja que interessante isso, com o cliente, num mundo onde nós falamos muito do aspecto da experiência do cliente. No entanto, se eles quiserem sobreviver e crescerem, as empresas B2C e B2B devem melhorar sua experiência com o cliente e aprofundar principalmente seu nível de engajamento Omnichannel. Mas para nós conversarmos sobre esse tema, eu vou trazer uma pessoa que tem um envolvimento muito grande com essas características de mercado e principalmente supply chain, que é o meu amigo Mauro Friedrich, lá da Arezzo. Grande, Mauro! Muito bem-vindo aqui, meu amigo ao Prosa com Bertaglia. Um prazer enorme, uma honra, um orgulho tê-lo aqui para adicionar conhecimento para as pessoas que nos acompanham aqui no Prosa com Bertaglia. Bem-vindo, Mauro! Obrigado, Bertaglia. Na verdade, eu te digo que eu estou honrado com o teu convite. Para mim, é um privilégio fazer parte desse teu projeto, que é um cara que eu respeito muito, que eu leio tuas matérias, admiro demais a tua trajetória profissional e o teu destaque aí dentro do mercado, posso dizer até literário, né? De supply chain e logística. Para mim, é um grande privilégio. Muito obrigado, uma grande honra. Bacana, Mauro! Eu sou grato aí. Nós estamos aqui numa missão de disseminar o conhecimento através de vários meios, né? Ou seja, vamos ser, usando o conceito do Omnichannel, né? Multicanalidade, através de livro, através de YouTube, através de LinkedIn, ou seja, nós estamos aí na mídia com a missão de disseminar. Isso a gente não consegue sozinho, né, Mauro? Ou seja, pessoas como você, vindo aqui colaborar, trazendo a sua experiência, é extremamente importante para todos nós. Mauro, vamos explorar um pouquinho essa parte de Omnichannel, B2C, B2B, que você conhece tão bem aí, pelo fato de trabalhar na Arezzo e vivenciar esses elementos no seu dia a dia. Eu gostaria de que, no primeiro momento, nós fizéssemos aí uma harmonização de conceitos para as pessoas que nos acompanham, Mauro. Perfeito, vamos lá. Uma empresa de varejo, né? Especificamente a nossa, que é um varejo voltado à moda, né? Cada vez mais vem se desenvolvendo dentro de uma oferta, de uma experiência única, né? E encantadora ao cliente, né? Essa oferta, ela passa por uma série de canais, né? Então, lojas próprias é um canal, franqueados é um canal, multimarcas é um canal, compras digitais, canais digitais são outros canais, né? E a gente percebe, né, um movimento de dois anos para cá no Brasil, aonde esses canais começam a ter necessidade de conversa, né? E uma das necessidades de conversa desses canais, por exemplo, é justamente para poder levar mais encantamento ao cliente, até mesmo quando se fala em prazo de entrega, que cada vez mais é necessário que ele seja o mais curto possível. Então, ao passo de que, há alguns anos atrás, as empresas, por exemplo, né, criavam o que a gente chamava de CDAs, os CDs avançados, né? Fazendo, então, né, uma capilaridade de estoques para poder atender mais, com mais proximidade alguns clientes em algumas regiões. Então, uma empresa de São Paulo botava um CDA, por exemplo, no Nordeste, para atender aquele cliente do Nordeste de maneira mais rápida, né? Com essa nova dinâmica, a gente pode dizer assim, né, de consumo, de mercado, de comportamento de compra, hoje é natural um cliente de um site de uma empresa, né? E optar por algumas formas de entrega ou até busca daquele bem que ele está adquirindo ali, né? E a isso, então, a gente começa a desmistificar, né, um nome que, aparentemente, assim, para, por lei, parece um pouco nome feio, que é o Omnichannel, né? Nada mais é, então, do que um canal único, né, digamos assim, de entrega e de conversa com o cliente. Então, um cliente do Pará, né, para comprar, por exemplo, num site da Ares Incol, ou no nosso próprio marketplace na Zezemol, por exemplo, cuja expedição fica no estado do Espírito Santo, né, ele vai ter um prazo ali de, pelo menos, se for num modal normal, né, a gente também tem as diversas modalidades de transporte que podemos oferecer para o cliente, seja um super expresso, um expresso, um normal, né? Mas acredito ali que, para Teresina, se for uma capital, a gente poderia estar entregando aí em algo em torno de oito dias. Mas imagine que nós temos um franqueado lá, né? E este franqueado, então, tem esse produto que o cliente, né, está percebendo como uma boa oferta em nosso site. Ele pode, então, selecionar de fazer o que se chama hoje, então, de retira na loja. Como também ele pode optar com o que a gente chama hoje de entrega pela loja, né? Nomes que, conceitualmente, também entraram mais complicados no mercado, como o próprio Omnichannel, o que agora a gente já chama de Omnichannelidade mesmo, aí é o shipping from store, o delivery from store, né? Aqui a gente resolveu colocar tudo no bom português. É Omnichannelidade, retira pela loja, entrega pela loja, né? Então, veja aqui um canal, que é o canal franquia, por exemplo, né? Ele se associa a um outro canal, que é o canal nosso de venda digital, né? É para criar uma possibilidade de uma melhor experiência ao cliente. Nesse caso, né, em redução de lead time, de entrega, né? Onde o cliente pode tanto optar por uma loja que pode estar a cinco quadras da casa dele, talvez, né? Em ir lá, fazer uma caminhada de cinco quadras e buscar o calçado, né? Às vezes, no mesmo dia, ou não, posso receber no outro dia, ou às vezes nós temos também até as modalidades de entrega no mesmo dia, de no mesmo dia receber da loja, né, o calçado, em uma condição que, antes dessa Omnichannelidade, nós não conseguiríamos, né? Indo um pouco, então, o conceito de Omnichannel e Omnichannelidade, eu acho que a gente, dessa forma, consegue ilustrar ele bem. Aí, quando a gente fala de B2C ou B2B, né? O B2B nada mais é do que, de novo, o business to business, né? Ou seja, quando nós, como uma empresa corporativa, que temos outras empresas que compram nossos produtos, né? Sejam lojas franqueadas, sejam lojas com vendas insights, que ofertam insights, os seus produtos, né? Como multimarcas, né? Então, são empresas que vão receber os nossos produtos, aí isso a gente chama de distribuição B2B, e que aqui na Arezzo a gente sempre comenta, em termos de distribuição, né? Como o outbound B2B, né? Ou seja, todo o processo de saída de mercadoria egressa do nosso centro de distribuição, em direção aos nossos clientes corporativos, né? E quando a gente fala do B2C, né? O business to customer, que é a venda para o cliente final, né? Prática que acontece milenarmente no mundo, né? Mas que agora tomou um novo nome, logicamente, uma proporção exponencializada, indubitavelmente, pelo efeito da pandemia a partir de março de 2020. Era um processo que vinha crescente, cada vez mais os canais digitais no Brasil, eles vinham tomando uma proporção de significado no faturamento das empresas, né? Crescente, constante, havia uma expectativa muito grande de um boom, né? De venda de e-commerce no Brasil já nos últimos anos, mas o efeito que aconteceu em março foi inimaginável, né? Realmente foi extremamente forte. E aí, esta distribuição, né? B2B ou B2C, tem uma série de diferenças, né? Quando a gente fala, então, de entregas, né? Por características de produto, de volume, de approach, de cuidados com a embalagem, de cuidados com a forma com a qual eu vou fazer a entrega, e assim por diante. Então, rapidamente, omnicanalidade, uma experiência única passando por todos os canais, né? B2B, uma entrega corporativa para clientes empresariais, e o B2C, entregas para clientes, pessoas físicas que compram diretamente do site das empresas. Fantástico, Mauro, muito bacana essa sua didática para explicar esses conceitos aí. Eu queria trazer um ponto agora, vinculado ao omnichannel, ou à multicanalidade, que é exatamente o papel que você desempenha. Ou seja, você trouxe aí alguns desafios interessantes, a utilização de franquias, a entrega direta. Nós sabemos que hoje a logística, a logística sempre foi importante, né, Mauro? A supply chain sempre foi importante. Mas, nesse momento aqui, consumidores e as pessoas dentro das empresas começaram a dar uma importância muito maior, principalmente quando nós falamos de bens de consumo, a necessidade de compras mais por conveniência, usando os canais que você está mencionando aí. Eu queria explorar junto contigo aí, pelo seu conhecimento, exatamente os desafios de supply chain num ambiente como esse. Porque o cliente, nós sabemos que ele tem a expectativa dele, dentro da experiência que ele está buscando, que é agilidade, qualidade, preço. E, logicamente, o papel de supply chain, o papel de logística, ele é fundamental nisso tudo, né, Mauro? Sem dúvida, Bertaglia. É, tu sabes que, eu sempre comento, eu tenho aproximadamente 35 anos de carreira, né, vinte e poucos deles já são logística e supply. No início, que eu comecei um pouco a me especializar mais para essa área, né, tu falava em logística, a gente está falando talvez de 25 anos atrás, ainda vinha muita, remetia muito à ideia de caminhão, né, que é o cara que trabalha com caminhão. Esse é o cara que faz logística, né. De 15 anos para cá, né, então, até com algumas modificações do sistema educacional brasileiro, quando começaram as questões de tecnólogos, muitos cursos em logística, a logística foi um curso que começou a dar boom no Brasil, né, então teve uma série de fatores que fizeram com que, digamos, essa área, né, de know-how de atividades passasse a ter um pouco mais de evidência. Mas, de maneira geral, né, logística sempre foi muito mais tida como uma área de back-office, né, muito mais atrás dos bastidores, né, que não tinha, né, quase nenhuma imersão, né, dentro do quadro corporativo geral das demais áreas, né, e que aparecia, né, inevitavelmente só com os problemas. Quando não havia as entregas, quando houve muita quantidade de recusa, quando as entregas começaram a ser muito parciais por problemas de avarias, e assim por diante. Então, normalmente, né, existe uma fase, né, dentro das empresas, onde logística é a área problema, né. E à medida que, nos últimos anos, né, então começa a haver uma compreensão de que há uma complexidade muito grande, né, nos tempos, né, de produção, até a entrega do produto no cliente, sobre forma de encantamento, né, as empresas passaram a ter já uma visão, né, muito mais estratégica com relação às áreas de supply, né, sourcing, planning, logística, e assim por diante. Quando nós tivemos, né, a pandemia, né, imagina você, no caso da Arezzo, que nós tínhamos, entre as sete marcas, quatro mil pontos de venda, mais ou menos, entre lojas próprias, franquias, multimarcas, né, nós, no final de março, chegamos a ter 50 pontos de venda aberta. Ou seja, é uma coisa, é tão desproporcional, estou falando de quase 1% das lojas abertas, né. E as companhias se inventaram, né, a fazer ofertas para os clientes, né, de outras formas, né, e todas elas em canais digitais. Essa explosão nos canais digitais, né, ela, 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 ela consecutiu nas áreas de supply e logística muito mais necessidade de eficiência, rapidez, flexibilidade, pronta resposta, produtividade, economia, tudo que tu imaginava, né. Então, é como se as empresas tivessem, né, pega a sua, a sua área de supply em geral e dada uma espremida. Agora nós vamos tirar o caldo daqui do que pudermos, né. E, e bem sucedidas foram aquelas empresas que conseguiram, digamos, dentro desse processo, né, se sair bem diante desse cenário. Porque ele foi um cenário bastante desafiador, né. O cenário de supply em geral, ele é um cenário desafiador, né, mas que ele tomou um pouco mais de proporção em termos de complexidade, porque ele lida com uma, com uma nova forma, digamos assim, de consumo que estava ligado aí ao omnichannel, né, e a venda de canais digitais. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, se... Não, perfeito. Respondeu sim. E na realidade, Mauro, eu acho que essa colocação, né, e trazendo alguns exemplos, isso faz com que as pessoas didaticamente tenham uma facilidade para entender o que está acontecendo. Porque nós temos aí um debate social bastante forte em relação a uma série de coisas e aventando possibilidades e oportunidades que as empresas precisam se preparar melhor, principalmente em empresas que têm essa relação forte com o consumidor, o cliente final, como é o seu caso. Mauro, eu vou dizer uma coisa para você, o papo está tão gostoso, a prosa está tão boa aqui, que nós estamos terminando o primeiro tempo e nós vamos entrar no segundo tempo. E eu queria estressar um pouquinho mais esse lado dos desafios contigo. Pode ser, Mauro? Claro, sem dúvida, Bertaglia. Oi, Mauro, que bacana, meu amigo, está sendo fantástica essa prosa aqui, você trazendo aí alguns elementos para profissionais, estudantes, professores, nós temos aqui também muitos professores que seguem a prosa com o Bertaglia. O nosso objetivo, Mauro, a gente sabe que uma andorinha só não faz verão, é dividir e compartilhar o conhecimento, e esse conhecimento que você também está trazendo aqui para as pessoas que nos acompanham. Mauro, eu gostaria de estressar um pouquinho mais esse lado dos desafios que você estava comentando e da estratégia, porque nós estamos anunciando muito que algumas vindas de algumas empresas, principalmente dos Estados Unidos, têm trazido ou dificultado algumas ações por parte das empresas nacionais. Eu já enxergo um pouco diferente, eu acho que a vinda e principalmente o uso de tecnologia faz com que as empresas elas investam, assim como a Arezzo está investindo, a gente tem percebido aí, eu vou citar inclusive outros exemplos se você me permite, tem uma Magazine Luiza, uma Fast Shop, uma Amazon que vem de fora e acaba impondo um ritmo diferenciado que acaba sendo positivo para todo mundo, para clientes, consumidores e empresas. Você concorda comigo, Mauro? Perfeitamente e totalmente, Bertaglia. Nós, na verdade, acabamos tendo influências em diferentes níveis, dentro de toda essa cadeia de consumo. Então, quando vem uma Amazon, por exemplo, ela acaba, num primeiro momento, sendo uma grande influência ao próprio comportamento de compra, ao consumidor que consegue perceber algumas ofertas, uma forma de comunicar prazos e outros elementos desse processo de compra que, então, são novidades dentro do mercado brasileiro. no momento em que esse consumidor é influenciado por uma nova relação e por uma nova expertise e por um novo know-how, quer não dizer, em termos de oferta, os vendedores do mercado precisam começar a se adequar àquele novo exemplo que, na verdade, é um breakthrough dentro de tecnologia e métodos e tal, porque o consumidor já começou a falar daquilo. E se você perceber de maneira natural até, nós como leigos, está num bate-papo de amigos, quando vem alguma empresa nova, quando vem alguma sensação muito bacana, como causa a Amazon, por exemplo, é normal que as pessoas já comecem a comentar e isso acaba criando e disseminando uma nova expectativa de compra do consumidor. Então, no momento em que o consumidor tem uma nova expectativa porque ele tem um novo exemplo, as empresas precisam voar e correr porque o cliente vai colocar no seu produto aquela mesma expectativa. Se você recebe uma lâmina de LED, uma lâmina de barbear de um dia para o outro, você quer receber o seu calçado também de um dia para o outro, o seu chocolate de um dia para o outro, o seu medicamento no dia. Então, isso acaba criando uma necessidade de desenvolvimento das empresas em relação a players que venham fazer ofertas que dentro de um determinado contexto elas são novas sob o aspecto consumidor. Por outro lado, a gente também acaba tendo outras ofertas e há outras empresas e outros entrantes que não influenciam diretamente o consumidor, mas influenciam a forma com a qual ele recebe o produto, como, por exemplo, as plataformas de contratação de entregadores motoristas autônomos, sejam motoboys, ciclistas, proprietários de veículos automotores e por aí vai. Isso nós começamos a ter algumas experiências no Brasil, por exemplo, há pouco mais de três anos e hoje é quase inconcebível pensar numa distribuição tão capitalizada no Brasil sem contar também com recursos dessas empresas, porque só os transportadores hoje dificilmente dariam conta de atender essa demanda exponencial, por exemplo, que houve no Icon. Então, não só nós temos uma influência e uma necessidade de perseguição de como atender o nosso cliente, porque tivemos outros players que fizeram ofertas novas, diferenciadas e super atrativas, como também nós temos entradas de players que estão talvez um pouco mais no back-office, mas que também nesse jogo todo, as empresas que adotam esses novos métodos podem acabar também tendo alguma vantagem competitiva, com a qual a empresa precisa estar atenta a todos os movimentos destas inovações ou destas novas empresas que venham sim a desenvolver um aprimoramento no setor logístico como um todo digamos assim no país. Mauro, fantástico tudo isso que você falou. Isso me leva inclusive a raciocinar aqui o aspecto humano nessa cadeia toda ou na aglutinação de todos esses elementos. Ontem eu participei inclusive e fui convidado a participar de uma live e surgiu uma pergunta referente a ser humano e até um dos exemplos que eu dei realmente bastante operacional é que toda essa movimentação que está existindo pelo aspecto de supply chain logístico experiência de cliente omnichannel e tudo mais acaba impactando inclusive no perfil do motorista que você vai contratar para entregar aquele item lá no consumidor coisa que antigamente as pessoas não tinham essa preocupação e eu até dei o exemplo ontem chegou aqui na minha casa uma pessoa que a distância perguntou para mim o seguinte posso me aproximar eu falei como assim foi a primeira experiência que eu tive nesse sentido você precisa se aproximar porque como é que você entrega para mim não eu deixo a caixa aqui você não precisa assinar nada eu simplesmente deixo a caixa aqui e vou embora ou eu posso te levar e ir até a porta eu falei nossa essa realmente é uma diferença muito grande como é que você enxerga o Mauro até pela característica do negócio que vocês tem aí essa relação do ser humano na cadeia né como um todo Bertaglia olha parece que se nós tivéssemos combinado tu não teria colocado um ponto melhor aí para eu contar uma história para ti nós temos algumas marcas que realmente elas são um pouco mais mercado acima e algumas lojas flagships em pontos como Oscar Freire etc e tal que tem uma característica um pouco diferenciada de mercado perceba quando a gente fala de omnicanalidade e nós falávamos há pouco de empresas plataformas de contratações de motoristas autônomos imagina você que uma nossa uma loja nossa Oscar Freire ela possa ter uma demanda diária de 50 pedidos através do entrega pela loja por exemplo via de regra se nós pensarmos então que esse entregador por exemplo é um entregador que faz a sua entrega via moto aí a gente entra numa aí a gente entra bem no mundo de pessoas e no mundo de tribos que é super bacana por sinal isso é super legal mas cada uma com as suas características algumas com mais aderência a algum tipo de produto e outras com tanta aderência a algum tipo de produto então nós começamos a perceber nessas lojas flagships cuja cuja frequência de clientes exige um cuidado de atmosfera bastante importante entrada de muita gente para pegar pedido para entregar para os clientes imagina que seja não que seja na proporção de um para uma vamos por imagina 50 carinhas lá entrando na loja para pegar um produto para entregar para aquele cliente que comprou o mini channel então primeiro problema segundo problema que aí tu bem disseste como que você dentro de uma contratação autônoma porque na verdade essas plataformas elas não elas não se responsabilizam normalmente no end-to-end elas dizem está aqui o teu cara e dizem para o cara está aqui o produto tem que entregar vamos lá e aí também nós tivemos algumas situações talvez de não compatibilidade entre exatamente a forma de vestir de falar de tratar de fazer a por último desse ser humano entregador para o nosso perfil de cliente e nós criamos um projeto Bertaglia que nós chamamos de entrega personalizada pela loja no qual nós colocamos tivemos que sair um pouco da versão de entrega para o moto e para o bicicleta em função de que o calçado Bertaglia ainda não se encontrou melhor tecnologia infelizmente para a correta adequação de preservação do produto do que a caixa na grande maioria quando a gente fala de sapato de cor então indubitável e ali você tem 40% de ar e 60% de produto então é muito comum que uma caixa de calçado quando ela faz um pouco mais de volume eu quero tentar comprimir ela como se faz na roupa por exemplo a roupa comprime o calçado não a caixa não a caixa é massa então nós começamos a ter problemas também de qualidade de chegada de produto no cliente e com isso então nós iniciamos um projeto piloto que ele hoje não é tão piloto assim ele já abrange mais de 30 lojas entre próprias e franquias do estado de São Paulo já fez aí acho que mais de 4 mil entregas nas quais nós fazemos uma espécie de uma roteirização de saída desses produtos que foram vendidos no entrega pela loja para um veículo um veículo então claro de pequeno porte que vai levar todas as sacolas todas acondicionadinhas bonitinhas como se estivessem intactas e ficam intactas na verdade e que vão chegar no nosso cliente com um entregador uniformizado inclusive com uma logomarca da Riesenkohl na camiseta esse projeto ele é um projeto que está dando muito certo ele é muito aderente digamos assim à nossa necessidade e ao que o nosso cliente entende por encantamento que é uma outra coisa interessante Bertaglia dentro dessa questão da omnicanalidade quando o cliente ele imagina receber pela loja ele remete incondicionalmente não é? incondicionalmente ele imagina ele saindo do caixa com aquela sacola recém tirada fresquinha como é boa aquela sensação quando você passou no caixa ele pega aquela sacola fresquinha coloca os produtos ali e você sai impecável da loja nós temos aqui uma derrubada de carga até agora chegar no cliente então para conseguirmos também chegar com a melhor qualidade de embalagem possível lá no cliente final essa foi uma forma da gente lograr êxito em termos de qualidade de approach de entregador e qualidade de entrega no que tange a embalagem de produto maravilha Mauro fantástico eu vou dizer uma coisa para você com dor no coração eu vou dizer que nós estamos terminando aqui a prosa com o Bertaglia já estamos batendo papo proseando aqui há mais de meia hora fantástico Mauro você trouxe muito conhecimento seu compartilhamento do conhecimento foi sensacional só tem a somar as pessoas que nos acompanham aqui minha gratidão Mauro minha gratidão mesmo pela sua participação perfeito Bertaglia o prazer foi todo meu muito obrigado a mim pela oportunidade de conversar contigo que é um ícone dentro da área de disseminação de conhecimento em supply e fico à disposição para eventuais futuras oportunidades Mauro um abraço virtual tudo de bom para você felicidades excelente ano tudo de bom de uma forma para o Bertaglia ao infinito e além maravilha ao infinito e além forte abraço para o Bertaglia obrigado tchau 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 Tchau, tchau.